Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E dando continuidade aqui na nossa grade de programas que a gente está fazendo durante a Web Summit, a gente está aqui no final, no último dia da Web Summit e a gente vai bater um papo aqui com um grande amigo, parceiro nosso aqui do escritório e vai falar um pouquinho dele sobre o próprio case onde ele trabalha e também sobre como foi a experiência dele durante aqui a Web Summit e eu estou falando com o meu grande amigo, uma figuraça mesmo que é o Rafael Tiseu, da Company Hero. E aí Rafael, beleza? Beleza Lion, eu não sabia que você, além de advogado, que cuida de bastante coisa e ajuda a gente, também tinha um pouco de vocação para radialista, sua voz fica muito bonita nesses fones de ouvido que voltam a voz, né? É o fone, é o fone, é o fone. Então tá bom. Bom, eu sou o Rafael Tiseu, trabalho na Company Hero, sou um dos founders da empresa. Meu negócio ali dentro é fazer a parte de relacionamento com investidores e com parceiros estratégicos, né? Legal. E Tiseu, para a gente conhecer um pouquinho mais da Company Hero, o que a Company Hero faz hoje? Qual é o mercado que vocês atendem? A galera que estiver nos escutando, como que ela pode usar a Company Hero para beneficiar eles? Perfeito. A Company Hero, ela é hoje o maior escritório virtual do Brasil, né? Então a gente tem vários escritórios espalhados por todas as capitais brasileiras, onde a gente permite que empresas e empreendedores montem os seus negócios e com isso tenham acesso a vários tipos de benefícios. E a gente tá tentando sair desse estigma desse único produto, apesar de a gente já ser a maior do Brasil, e passar a acompanhar muito mais a jornada aí desses empreendedores, principalmente os PJs, que são uma parcela bem específica aí. Legal. E aí tu tem vários desafios, né, Tiseu? Porque vocês têm concorrências aí internacionais e tudo mais. Esse é um mercado... Foi um mercado, quando a gente falava em co-working, em escritório virtual, foi um mercado que ele ganhou muita força ali, vamos dizer, a partir de 2019, 2018, e poucos se mantiveram ao longo desse tempo. Muitos abriram, muitos fecharam. Como que tu viu a evolução do mercado ao longo desses anos, Tiseu? Vamos colocar que tanto o mercado de... a força de trabalho, né, tem mudado ao longo do tempo, né? Você tá tendo o advento aí ao longo dessas últimas décadas, né? Não é um movimento nem tão novo, onde muda muito a relação de trabalho, então as pessoas estão cada vez mais independentes, mesmo nas grandes empresas, já existe muito PJ, né, PJtização aqui no Brasil e fora do Brasil também, na forma de independent contractors, né, ou outros tipos de contratação. E também tem acontecido ao longo aí, um pouco mais curto, a mudança na forma de como as pessoas trabalham, de onde essas pessoas trabalham. E é bastante isso que você colocou, né? Você teve ali, desde o começo, praticamente a história ali do... do WeWork, né? Do 2014, se eu não me engano, até os seus 2020, que foi o auge, né, quando eles tentaram, se eu não me engano, fazer o IPO, né? Posso estar errado aqui aí, desconsiderem, gente. Não, mas é isso mesmo. É... Uma grande interesse em formas... Lugares alternativos de trabalho e a gente se encontra dentro de um desses perfis, né, que é a questão do escritório virtual, onde a gente atende aquelas empresas que ou não precisam de um lugar pra trabalhar, ou eventualmente as próprias startups que estão crescendo muito rápido. O cara vai trocar de escritório três, quatro, cinco vezes em dois anos. E aí, pra que ele vai alterar o contrato cinco vezes, né? Claro, vocês têm um modelo diferente, né, de trabalho de advocacia. Imagino que vocês alterariam todos esses contratos dentro do pacote. Sim. Mas se fosse um advogado comum, a cada contrato desse, você vai pagar lá três mil reais. Sim. Se a tua empresa tá crescendo rápido e você trocar de endereço cinco vezes, você pagou quinze mil reais em contrato. Ou até mais do que isso, porque você vai ter taxa, vai ter um monte de coisa, vai ter que pagar contador, um monte de alteração. Se você contratar a Company Hero durante esse mesmo período, num escritório na Paulista, na Faria Lima, na Berri, num lugar privilegiado, que ali no começo pode ser até muito melhor do que onde você montaria o seu escritório, você vai pagar muito menos que isso, menos de mil reais por ano, com certeza, absoluta. Durante esses três anos, você pagou três mil reais e você teve todo o atendimento, o suporte que a gente dá ao longo desse período, pagou menos do que você pagaria de seus advogados e você tem tudo organizado, todas as suas correspondências, toda a sua documentação, se você for fazer uma licitação pública, qualquer coisa assim, você não precisa correr atrás de nada, tá tudo bonitinho. Legal. É um bom serviço. E muita gente deve achar, assim, a Company Hero é a parcerona nossa, é cliente nosso, a gente trabalha com eles, inclusive a gente está fazendo a nossa mudança agora em São Paulo para uma unidade da Company Hero também. Mas vocês têm mais do que somente o endereço virtual, né? Vocês têm estrutura física, vocês têm mais, e outros serviços agregados também, que alguns podem até pensar que são concorrentes com a gente, mas a gente é super parceiro e trabalha junto, né? Exato. A gente começou com o endereço fiscal, foi ali o nosso primeiro produto, mas junto com isso veio bastante essa parte de formalização e as outras coisas que estão em volta da formalização. Então a gente ajuda aí muitos contadores, muitos advogados, com todos os processos paralegais relacionados à abertura de empresa, registro de marca, para que eles... Impossível, né? Você saber fazer tudo. Então a gente assume essa parte para eles não precisarem ter esse trabalho, não precisarem ficar se atualizando em respeito a isso e eles poderem atender melhor os seus clientes. Então a gente oferece toda essa parte de serviços e várias das nossas unidades, onde a gente vende o endereço fiscal, a gente sabe que às vezes tem essa necessidade de, pô, fazer uma reunião, usar durante um tempo. E aí alguns desses lugares a gente tem a unidade física para você poder usar, sala de reunião completamente autônoma, super legal de você estar acessando e vai ser um prazer ter vocês utilizando esse espaço aí e, pô, fazendo propaganda melhor ainda, estamos 100% dentro. Legal. E, cara, uma curiosidade que eu tenho, vocês têm, tu falou, a gente tem endereço aí em todo o Brasil, em todas as capitais e tudo mais. Qual que é o endereço mais procurado pela galera? Cara, a gente tem 54 endereços e a gente sempre brinca que endereço no Brasil é muito baseado naquilo que você acha que é legal, lógico, né? As pessoas querem ter um endereço onde elas acham que é legal. Claro. E parece engraçado, mas todo mundo escuta, né? Que muitas das coisas nossas são formadas quando a gente é criança. Sim. Então os melhores endereços nossos são aqueles que estão no banco imobiliário. Aham. É verdade. Maluquice, né? Está no nosso inconsciente mesmo, né? Não é nem no inconsciente, assim. Exato. Completamente inconsciente. Então tudo que está lá no banco imobiliário é muito bom. Sim. É prime location, sabe? Roda bem pra caramba. E sabe que isso é interessante? É engraçado, né? Quando eu estava começando no pequeno line, um advogado, assim, né? Trabalhava num escritório lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente fez uma... Na época, o escritório que eu trabalhava, eu fiz uma parceria com o escritório aqui de São Paulo, onde a gente ia atender parte do portfólio de clientes deles e tudo mais. E daí eu me lembro que eu fui mandar uma carta, né? Uma galera que não sabe mais o que é carta, né? Fui mandar uma carta lá pra eles e daí eu fui, eu lá, estagiário, peguei. Fui nos Correios e fui ver o endereço. E estava escrito lá, ah, Brigadeiro Faria Lima. E eu pensei, pô, que chique, né, cara? Que legal, não sei o quê. E daí eu não tinha me dado conta que talvez esse pensamento, talvez não, certamente esse pensamento veio por causa do Banco Imobiliário. Não, é muito louco isso daí. E foi bem no nosso começo, a gente falava assim, tá, onde nós vamos abrir o nosso primeiro escritório, né? Onde a gente pode ter mais impacto. E aí você faz o normal, né, de qualquer startup. Você vai pesquisar, você vai fazer teste, você vai perguntar pro seu consumidor. E aí eu lembro que pra fazer o teste, você precisa de uma hipótese. A gente começou, tá, quais vão ser as nossas hipóteses? A gente começou a pegar os endereços do Banco Imobiliário e outros que a gente achava legais, porque tinham prédios caros, coisas assim. Sim. Cara, Banco Imobiliário ganha muito fácil de qualquer outra coisa. Não tem discussão quando você tá formando, né, ainda os seus valores, né, aquilo que você gosta e o que não gosta. E esses 54, né, por volta disso, eles estão em todos os estados ou tem alguns estados ainda que vocês não se encontram, Tiseu? Não, a gente já tá em todos os estados. É o único também que tem essa abrangência nacional. Isso até ajuda algumas empresas que têm essa necessidade de terem filiais em todos os estados, por qualquer que seja o motivo. E a gente conseguiu fazer isso aí ao longo do ano passado. Se não me engano, 23 foi quando a gente chegou no último estado que faltava. Agora, te pegando com calça curta, porque, pô, 54 endereços aí, lá no sul onde vocês estão, tu sabe de cabeça? Não sei de cabeça. A gente conhece alguns escritórios, né, mas ainda não conheci todos. Quem tem a sorte de ir lá pro sul quando é possível é meu sócio, né, o Micos, que é CEO da empresa. E ele vai lá pro sul, com certeza ele conhece, já trabalhou com a galera de lá. Sim. Conhece mais do que eu. Legal, legal. E daí, Tizel, esses serviços agregados que tu começou a trazer dentro da Company Hero, como a construção de empresas, o registro de marca, surgiu naturalmente, estava dentro de uma pipeline que vocês imaginavam, de dar suporte pra essas empresas que estão precisando inicialmente, ou foi muito mais uma exigência, vamos dizer assim, entre aspas, uma necessidade que vocês começaram a perceber ao longo da jornada atendendo os clientes da Company Hero? Surgiu, de certa forma, naturalmente, o cliente, ele tá lá no começo, né, de montar uma empresa, ele tem muita fragilidade, tem alguns tipos de serviço que, apesar de existirem diversos prestadores ali no Google, a pessoa não sabe em quem confiar. Então, se você pesquisar, por exemplo, registro de marca no Google, antes de aparecer o INPE, vai aparecer, sei lá, 40, 50 provedores. Sim. Será que você vai confiar em algum? Se você pesquisar, emitir nota fiscal, vai aparecer a mesma coisa. Será que você vai confiar em algum? Então, a gente começou a ter perguntas, né, no nosso atendimento, a respeito de, pô, vocês indicam alguém, vocês fazem, vocês não sei o quê, e aí a gente começa a ajudar. E do outro lado, por a gente ter esses escritórios, surgia muita dúvida que vinha ou do cliente ou do contador do cliente, falando, pô, eu não tô conseguindo usar o endereço de vocês pra abrir. Aham. Ah, como que eu faço pra abrir empresa desse jeito? Como é uma coisa relativamente nova, a gente também teve que ir pra parte de educar, né, o mercado, então a gente se tornou, né, se contratamos outras pessoas e nos tornamos especialistas nessa etapa de formalização, a ponto da gente ajudar os advogados e os contadores com consultoria, né, gratuita, pra que eles consigam usar os nossos escritórios pros seus clientes sem causar nenhum tipo de transtorno. Sim. E vocês têm dentro da pipe de vocês seu hub de outras soluções também? Sim. A ideia é justamente essa, né, a gente ajuda no começo da jornada desse cliente, a gente tá ajudando nesse momento ali da formalização, que é, você tá apto pra poder emitir sua nota fiscal e receber o dinheiro, que a gente brinca, né, ninguém abre CNPJ porque quer. Sim. Você abre CNPJ porque você quer receber dinheiro e a gente quer ajudar você a receber o dinheiro da melhor forma e mais rápido possível. Claro. A gente tá entrando, né, nessa questão, ajudando com outros produtos, né, com parceiros nessa etapa, e pro restante da sua jornada, porque depois da sua terceira nota fiscal, tanto como empreendedor como o PJ, você já entende que... Adorei o PJ. É, PJ é o cara, né. É tipo um, como é que se fala, um mascote, assim, tinha que ser o mascote da Companhia Rio, tinha que ser o PJ. É, pode ser, já tô até imaginando aqui um P e um J com um pontinho lá embaixo, se mexendo, assim. Só vai ser difícil achar uma figura humana, né, pra entrar nesse PJ. Mas, a gente tá falando ali, vocês têm na mente outros hubs, outros serviços ligados a esse hub de soluções, né? Isso. Então, logo depois que ele emite nota fiscal, ele passa a ter diversas necessidades e pra esse cara que tem essas necessidades, é muito diferente dele ser um CLT. Então, ele vai tomar um crédito pra comprar um imóvel, ele não pode dar um holerite, né, o empreendedor que tá nos escutando, né, ele nunca teve como dar um holerite pra comprar um imóvel, ou comprar um carro, ou pegar um financiamento no banco. Sim. Então, a gente tá tentando, né, pensar em como que a gente pode fazer, ser um escudeiro desse cara ao longo da jornada dele, dando uma experiência mais amigável e junto com uma marca que ele já conhece e que ele confia, né? Sim. A gente tem um NPS super legal, 83, 84. Sim. Foi bem legal, o pessoal nosso de atendimento manda muito bem e o cliente gosta da gente. E assim, dizer, outra curiosidade, eu adoro que eu vou gravando os podcasts e eu vou tirando algumas curiosidades minhas. Dentro desse perfil do PJ, qual que é o nicho que mais procura vocês? A gente trabalha com o que a gente chama de PJ gourmet. Tá. Então, o PJ gourmet é aquele PJ que ele foi expulso do MEI, então ele ganha mais dinheiro do que o MEI e ali tem, vamos colocar assim, uma infinidade realmente de profissionais. Você vai ter desde os profissionais mais tradicionais ali do PJ, engenheiro, advogado, médico, tudo mais, até novas profissões, influenciador, programador e cientista de dados, essas outras. Mas é muito, muito diversificado. Imagina que assim, uma vez eu peguei, né, por curiosidade, quais são, né, e como que era concentrado e quantos tinham. Aham. A gente tem mais de 7.500 tipos diferentes de empresas dentro de casa. Caralho. Tem montadora de automóvel, empresa de bebida, cervejaria. É diverso mesmo. Muito diverso. Na minha cabeça, assim, né, baseado em nada, eu achei que ia ter muito desenvolvedor. Tem desenvolvedor, mas é muito diverso. Que lidera, cara. Muito diverso. E dentro desse parte de hub, de inovações, vocês acabam sendo, de inovação não, de soluções, né, vocês acabam se tornando cada vez mais parceiro desses caras que estão, vamos dizer assim, são pequenos empresários que estão começando seus negócios, estão se desenvolvendo e tudo mais. E daí cada um usa a Company Hero com estratégias distintas, né. Isso. A gente, por exemplo, usa a Company Hero lá em Barueri pra trabalhar no nosso braço de compliance e tudo mais. Agora em São Paulo, a gente tá indo lá com a nossa unidade pra São Paulo também. Mas tu tem uma diversidade, pelo que tu falou aí, 7 mil tipos diferentes de companhia. Durante essa jornada, assim, vocês têm muito churn de galera que cresce, cresce, cresce e vocês não conseguem mais atender. E se vocês estão, trabalham em alguma estratégia pra fazer esse tipo de retenção? A gente nunca trabalhou uma estratégia específica fora realmente atender ele da melhor forma possível. E o que a gente viu é que realmente é raro demais esse tier por crescimento. Quando o cara cresce, ele acaba até valorizando ele ter uma separação de coisas. Imagina o seguinte, você tem uma empresa lá, por mais que você esteja grande, tá? Sou uma puta empresa, Silvio Lopes Advogados, tenho ali 300 advogados. Tô brincando aqui, não vou chutar o nome porque eu não faço ideia, mas me atendem bem. Aí, beleza, tô ali no meu negócio, maravilha. E do nada, tem uma pessoa que faz ali a recepção e chegou uma correspondência, uma notificação extrajudicial. Tá. Então, vocês são especialistas de advogacia, vocês não sentem medo dessas coisas. Sim. Mas eu, a primeira notificação extrajudicial que eu tomei, eu tomei um puta susto. Sim. Agora, se eu tomei um susto e eu sou o representante da empresa, o founder da empresa, ou seja, já tenho um conhecimento ali relativamente maior em relação a empresarial ali, essas coisas, você imagina, às vezes, o pessoal da recepção receber uma correspondência, uma notificação extrajudicial. Aham. O cara já começa um papo de corredor que a empresa tá falindo. Porque a notificação extrajudicial é assustadora. Sim. Então, às vezes, você ter essa questão do endereço separado, né, o endereço administrativo versus endereço operacional. Sim. É positivo. É, legal. Essa notificação extrajudicial é uma coisa, mas você imagina, vai um delegado entregar isso, vai, sei lá, um, como é o nome, é, oficial de justiça. Oficial de justiça. Pô, chega um oficial de justiça na tua empresa, a galera olha pra ele falando, cara, esse cara é um alien. É um exterminador do futuro. Exato. Por que que ele tá aqui? Ele quer matar alguém? Ele vai prender alguém? Vai começar a lavar jato, entendeu? Vai saber o que vai acontecer. Sim. E aí você separa isso. Legal, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, assim, né. E, Tizel, tu tá aqui, hoje é o terceiro dia de Web Summit, né, tu tá desde o primeiro dia aqui, né, Tizel? Tu chegou no segundo. Cheguei antes do primeiro dia porque eu tava ansioso. Pelo Rio, né? Exato. Mas desde o primeiro dia, passou esses três dias aqui, cara, o que que tu achou do evento? Cara, gostei muito. A gente teve a oportunidade de estar também no evento no ano passado em Portugal. Foi a primeira vez que a gente foi, eu fui, né, o meu sócio já tinha ido no Web Summit desde lá de... Acho que teve até na Inglaterra, ele foi, o Mikus é o expert do Web Summit. Foi em... Era em Dublin na primeira vez. Dublin, isso. Ele foi de Dublin também. Então, ele é praticamente, né, o irmão do Web Summit, né, começou junto. Eu não, foi a primeira vez no ano passado em Portugal. Gostei muito do evento. Achei que tem coisas bem legais, principalmente na parte de networking, né, conhecer outras empresas, outras pessoas que estão empreendendo, olhar prestadores de serviço que podem te agregar e começar um papo pessoal para depois levar isso, né, para o ambiente do dia a dia ou virtual, muitas reuniões virtuais partindo depois dessas primeiras conexões. E eu aqui no Rio de Janeiro, achei mais organizado. Achei o evento muito mais espaçoso. Então, não parece que você está num show de rock a todo momento. Porque cansa, né, você está num show de rock a todo momento. Sim. Eu sou brasileiro, então, se eu estou num show de rock, eu estou preocupado se meu celular está sendo roubado, se minha carteira está sendo roubada. Tu falou isso, eu já botei um no botão. É, é horrível. Então, mesmo em Portugal, você sentia um pouco disso. Aqui você não sente. Então, um espaço super gostoso, bem organizado. As empresas super legais, até mais relevantes, porque a minha empresa fica no Brasil ainda tendo só brasileiros. A gente quer levar a empresa para outros países, mas ainda não chegou esse momento. Então, gostei bastante do evento com relação a tudo. É, eu tenho essa impressão também da Web Summit, que esse ano ela está mais confortável ainda do que o ano passado, que já foi muito confortável aqui no Brasil. É o segundo ano que a gente está patrocinando aqui também. Então, para nós foi, esse ano a gente veio um pouco mais preparado, entendendo como funciona. Então, já conseguiu aproveitar mais os resultados aqui da Web Summit. E eu estava conversando com o pessoal da própria Web Summit e eles falaram que aqui no Rio Centro é a melhor estrutura que eles têm para evento de todas as Web Summits que eles têm no mundo. Porque eles têm em Collision, Canadá. Eles têm em Lisboa, né? Tem em Hong Kong também, que eu não me lembro qual é o nome lá, mas não é o Web Summit. E agora em Qatar, que daí os caras estão construindo. Ah, essa aí deve ser a melhor estrutura de todas. Daí os caras estão construindo um negócio todo novo. Sim, sim, não dá para ganhar do Qatar e do Oriente Médio. Mas tirando o Qatar, que ainda não aconteceu, eu acho que o primeiro é esse ano, eles falam que a estrutura daqui é a melhor que tem, é a que eles mais gostam para montar o evento. Então, tá, os caras estão de parabéns mesmo. Não, é muito, muito legal. Acho que o único ponto que eu colocaria, que se eu tivesse contatos na organização, eu perguntaria o porquê, né? Os masterclasses são incríveis, né? As de 45 minutos, 30 minutos, que são ali as apresentações maiores, né? As conversas maiores. Eu só não gosto muito das palestras muito pequenas que têm em alguns dos palcos. 30 minutinhos, né? Pelo que eu vi, 30, 20 minutos, uma coisa assim. As de 30 são excelentes. Agora, abaixo disso, para mim, é um... Fica muito superficial, né? Superficial. É, tu não é a primeira pessoa que fala isso para mim aqui também. Eu já ouvi outras pessoas falando. E, Tizio, tu conseguiu aproveitar um pouco o conteúdo aí? Tem alguma trend aí que você escutou, que está falando bastante aqui na App Summit? Acho que só se eu fosse surdo, realmente, né? E cego ao mesmo tempo, e também não estivesse no evento, eu não teria entendido. Acho que a grande trend, né? Que você fala hoje, é a questão da inteligência artificial. Sim. Como ela vai fazer a questão ou de redução de custos, ou de desenvolvimento mais rápido de novos produtos, ou de aumento do ticket do cliente que você está atendendo por conta de uma experiência mais personalizada. Aham. O evento fala muito sobre isso. Tem muita startup nova falando sobre isso. E eu acho que vai ser um... Conforme o que eu escutei, inclusive, no evento. Sim. Parece que os próximos três anos vão ser disso, né? De... Muito, como se chama, enfervilhando, né? Novas empresas, ideias, etc. E aí vai se criando, né? Os caras que vão vencer isso. Sim. E aí o mercado vai começar a se beneficiar efetivamente, né? Das inovações em si para todos os tipos de empresas. Inclusive aquelas que não são empresas tech, mas são aquelas que usam tecnologia no seu negócio. No seu negócio. E tu imagina que IA vai impactar de alguma forma o mercado da Company Hero? Acredito que sim. Vai impactar. Acho que vai impactar realmente todos os mercados. Acho que é uma transformação de nível de internet ou de cloud, que foram duas transformações que eu peguei durante a minha vida profissional. E eu acho que vai impactar o tanto quanto. Sim. A gente vai ter, de alguma forma, essa questão que a gente está falando de acompanhar um cliente numa jornada, que é basicamente o objetivo de muitas das empresas, isso vai ser dominado em algum momento por IA. Sim. Porque ele vai criar o site específico para você, então você não vai ter sites abertos para qualquer um. Seu site não vai ser padrão. Seu site vai se transformar em algum momento no futuro, de acordo com quem você é e com as suas próprias preferências. Eu nunca tinha pensado nisso e ninguém tinha me falado isso ainda. É, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai acontecer também, por exemplo, a pessoa que vai estar falando com você, a forma que o discurso vai acontecer de venda vai ser também de acordo com as suas próprias preferências. Então você sempre, se você pensar no mundo de optimização infinita, que existe e que é o grande objetivo do startup, você ir melhorando um pouquinho cada coisa, cada coisa, cada coisa, até que você seja o mais próximo possível. Chega no estado da arte, assim, de eficiência. É, e ele nunca termina esse estado da arte da eficiência? É isso que vai acontecer. Todo mundo vai ser atendido por alguém perfeito, numa interface perfeita, te oferecendo os produtos perfeitos dentro do primeiro ambiente que você tiver contato. É legal, cara. Eu não tinha parado para pensar nisso. Tipo, de tu ter uma modalidade de apresentação dos seus serviços, dos seus produtos. Isso é legal. Assim, hoje em dia a gente tenta fazer isso de uma forma meio arcaica, assim, né? Mas nessa linha de pensamento que a própria IA vai conseguir identificar qual que é o padrão de interação que aquele lead está tendo a acessar ao seu ambiente e já se reorganizar, reorganizar o ambiente para demonstrar isso para ele e daí consegue fazer isso de forma, vamos dizer assim, onipresente, né? Vai ter lá mil caras que vão estar no teu site e eles vão ver mil versões distintas específicas para aquele cara. Inclusive, uma que vai falar assim, Tiseu, que bom que você entrou aqui. Exato, vai ser isso. Em algum momento vai. Por isso que eu gosto tanto do nome da IA da Microsoft, o Copilot. A IA vai ser isso. A gente querendo, não. Ele vai ser o copiloto da sua vida. E ele vai te mostrar o mundo do jeito que você quer ver. E o mundo vai se transformar para te atender. Isso não é perigoso também, tio? É, mas vai acontecer. Indo para o caráter filosófico e viajandão, assim. Eu acho que no caráter filosófico, você tem, assim, aquilo que a gente gostaria é aquilo que vai acontecer. Eu acho que é perigoso. Eu acho que vai acontecer. A velocidade com o que vai acontecer vai depender de como vai ser as nossas políticas de dados. Se a gente restringe dados, a IA vai evoluir mais devagar e essas experiências vão ser menos otimizadas. Sim. Se você abre completamente dados, as experiências vão ser muito, muito otimizadas. Sim. É a mesma coisa numa negociação. Todo mundo sabe, tem aquele, né, eu estudei isso na pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação de negociação. Aham. E lá na faculdade o pessoal falava muito de zona de acordo possível, né? Isso. Esqueci o nome agora. É, tem, no mundo jurídico a gente fala lente de negociação, não sei se é exatamente, mas que a negociação acontece se tu estiver dentro do parâmetro que a lente permite que cada uma das partes se sinta confortável. É a mesma coisa, existe a mesma coisa pra administração, só que tem outro nome menos rebuscado do que no mundo jurídico, tá? Sim. Então, no mundo da administração, você tem essa zona, que é quanto que o comprador quer compagar, e quanto que o comprador quer vender, se os dois tem uma zona onde cria uma intersecção entre isso, sai negócio. Vai rolar. Só que isso não acontece no mundo, porque quando você olha pra outra pessoa, você não sabe qual que é essa zona que a outra pessoa tem, e a outra pessoa tem medo de falar pra você, porque ela tem medo de você abusar dela, já que às vezes você está disposto a pagar mais do que efetivamente você quer, vamos colocar assim. Sim. Se você falar quanto você quer nas coisas e for mais barato, você perde uma oportunidade. Sim. Então, isso é complexo. Se você abrir todos os dados completamente, isso vai ser livre. Sim. Agora, você imagina a parte boa disso e os riscos disso. Sim. É muito valor que é criado e pode ser também capturado disso, entendeu? É. É, eu não consegui aproveitar tanto os conteúdos aqui, mas todo mundo que... Eu falo que eu acabo absorvendo um pouquinho do conteúdo com a galera que eu vou conversando. Então, todo mundo que eu tenho perguntado, cara, o que que está falando aí nos painéis? Todo mundo falou, cara... AI. AI. É o assunto do momento e realmente vai ser algo que vai impactar muito. A gente começou a implementar AI dentro do escritório, dentro do nosso sistema e hoje o nível de usabilidade que a gente tem da AI já para o nosso escritório de forma... Cara, terminamos de fazer a integração via nosso sistema e já botando para os advogados usar é, cara, incrível. Assim, é um nível de... Como eu falo, gera uma eficiência absurda, assim. E isso é, ao mesmo tempo, muito promissor e assustador porque a gente vai ter que entender como lidar com esse tipo novo de tecnologia que vai moldar a sociedade ao longo do tempo enquanto ela já vai estar funcionando, né, cara? É a mesma coisa que a gente viveu, é que a gente sempre se assusta com o novo. Sim. Mas eu acho que quem viveu mudança da internet, pô, viu muito. Sim. Eu mandei fax no trabalho, né? Eu também. Antes disso, fazer a licitação pública com papel, né? Você lembra disso? Isso é até... Não é tão antigo. Não fala que é tão antigo assim que eu me sinto velho. É verdade. Mas era relativamente old school, né? Para a galera que está começando. E, pô, foi uma puta revolução. Lembra a época que você instalava um programa no seu computador para usar um RP? Sim. Pô, tinha um servidor na tua empresa para rodar um RP e tudo mais. Hoje é nuvem, escalada. O cara queria atualizar. Bah, saiu uma atualização do RP, o cara te mandava uma caixa com disquete. É, tudo isso é assustador, né? Foi assustador. Você fala, caraca, o que vai acontecer, né? O mundo vai acabar. Ah, falaram que as companhias de telefonia iam acabar quando criou o VoIP lá nos anos 2000. Pô, uma flopada gigantesca. Flopada gigante. Então, assim, o que eu acho é... Vai acontecer, vai permear a sociedade, mas não vai acabar o mundo. É mais uma ferramenta para a gente usar da melhor forma possível. É desde que não destrua o mundo também, né? Sim, sim, sim. Entrando aí muito no filosófico aí de AI e os riscos disso, né? Exato. E daí é com essa mensagem filosófica aí, reflexiva sobre o futuro, o impacto da AI, que a gente vai chegando aos nossos finalmentes aqui em mais um episódio de Startup Life. E daí, Tzi, eu deixo aberto aqui o nosso tempinho final para tu deixar o teu recadinho final. Quem quiser conhecer mais sobre a Company Hero, quem quiser contratar a Company Hero, como que faz. E já te agradeço muito aqui pela visita ao nosso stand durante esses três dias. e obrigado por separar um espaço aqui para bater um papo com a gente. Não, perfeito. É sempre bom tomar café grátis, né? Então a gente vem nos stands para visitar e falar besteira com os amigos. Obrigado aí quem escutou a gente. Como a gente fala lá na empresa, né? Desculpa qualquer coisa. Afinal, a gente quer ser o mais próximo de todo mundo possível e aprender com todo mundo. É um traço cultural da empresa. Quem estiver procurando vagas aí na Campanheira, a gente sempre está querendo crescer time e melhorar. Então, tem 130 pessoas aí tentando sempre indicar novas pessoas para virem cada vez melhores candidatos para que a gente possa selecionar pessoas que vão ajudar a gente a dar esses próximos passos. Quem quiser contratar o nosso serviço, pode usar o cupom de desconto TISEU25. Fez sucesso lá na ACE... Não, foi no... Não foi na ACE Summit. Foi no evento da ACE. É, não me lembro qual era o nome que eles deram. Eu sempre uso o TISEU25 como cartão de apresentações visíveis. Algum dia, eu vou criar um partido político 25 e vou me candidatar. Até lá, usem só o cupom no site da Campanheira que a gente espera que tenha cada vez mais coisa para vocês que são empreendedores. E agradeço o espaço para estar debatendo, também conhecendo mais e vamos falando por aí. Valeu pelo trabalho também que vocês sempre fizeram ajudando a gente. Acho bem legal como vocês ajudam a Hiro a não ter que se preocupar se está gastando Y ou X com o escritório. Acho que essa questão de saber o quanto você vai gastar e conseguir se programar ajuda muito num ambiente onde você tem muita incerteza já que é um ambiente de startup. e é muito bom poder contar com vocês dessa forma e com esse entendimento para um problema a menos nas nossas vidas. Espero a gente poder oferecer Silvio Lopes logo, logo para os nossos clientes em condições também especiais. Vou criar um cupom SeuLopes25 também para os clientes da Campanheira. Combinado. Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, Tizio, muito obrigado pela participação do nosso podcast. Quase aconteceu o capocalipse aqui, o fone caindo no chão. Mas beleza. Tizio, muito obrigado e para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, nos ouvimos e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.